É qual? Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu corpo cairá sobre mim Sei que o teu corpo cairá sobre mim E me levará Me levará em te confiar Me levará em te confiar Então eu tirei Então eu virei Abra-se o mar Eu passarei No nome do santo Em tua presença Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em tua presença Dois, um Dois ou três? Dois, um Dois, um Eu entendi Toda noite Viajar e sorrir No deserto eu me encontrar Tornado por Jesus O faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o teu corpo cairá sobre mim Sei que o teu corpo cairá sobre mim E nos levará E nos levará Nos levará em te confiar E nos levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh 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 Para desirmar E eu passarei Imlu Em tua presença Por isso Eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso Eu canto, 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 canto Canto na presença do rei A minha voz cabe...